Eu não sei por que que tem que ter pressa pra fazer as coisas, esse Pix do DMAI, olha isso, por que tem que ser tão rápido, dá baixa nas contas, tem que fazer as coisas com calma, muita calma. Pix do DMAI, você paga sua conta do jeito mais rápido e dá baixa na hora, agora nas segulasias de conta e em breve nas próximas contas em casa, piscou, paguei.